Pessoal, vamos falar sobre um decreto ótimo que o Bolsonaro decretou no dia 9 de agosto, desregulamentando algumas coisas na profissão de corretor de imóveis. Aí o pessoal chorou pra caramba, ele foi lá e anulou o decreto. Bola fora, seu Jair. Tá errado nisso daí. O decreto era ótimo. Tinha que ter deixado o decreto. Essa notícia foi sugerida por Ryan Arruda, Maximiano e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que que tá acontecendo? O Bolsonaro decretou, fez um decreto no dia 9 de agosto, e aí a COFECI, que é a Confederação Federal dos Corretores de Imóveis, ficou chateadinha, porque tá tirando o poder dela. A COFECI é uma espécie de CREA ou AB, se você preferir, dos corretores de imóveis. Então, da mesma forma, tem essa papagaiada que não tem que estar inscrito na COFECI pra ser corretor de imóveis. Acho uma besteira. Eu já falei, acho uma besteira o AB, uma besteira o CREA, não tem lógica nenhuma nisso daí. E, pois bem, esse decreto ele fazia um monte de coisa positiva. A primeira coisa positiva que ele fazia, olha só, vamos dar uma olhada no decreto aqui. Entende-se intermediação como conjunto de ações que envolvam exclusivamente a mediação entre as partes interessadas na negociação do imóvel. Ou seja, não compete exclusivamente aos corretores de imóveis a realização de atividades como publicidade ou marketing imobiliário, atendimento ao público, indicação de imóveis para intermediação, e publicação, hospedagem, sítio eletrônico ou divulgação na internet de imóveis à venda para locação. O que está por trás disso daí? Vocês já devem ter visto que tem vários aplicativos novos agora, quinto andar, não sei o que lá, um monte de aplicativo que você pode alugar apartamento agora pelo aplicativo. É muito mais simples, muito menos burocrático, agiliza todo o processo. É ótimo esses aplicativos. O que está acontecendo? Isso está tirando espaço das imobiliárias. As imobiliárias estão questionando na justiça se esses aplicativos têm o direito de fazer isso. Esse decreto deixa claro, olha só, corretor de imóvel é só o que faz a corretagem de imóvel. É só o que prepara a papelada e você vai lá e assina a papelada na frente dele. Isso é o corretor de imóvel. O resto? Ah, vou ver o imóvel para ver se eu gosto, não sei o que lá. Todas as etapas antes da assinatura do contrato não precisam de um corretor de imóveis. Então, excelente isso, desburocratiza. Eu acho que não deveria ter nem para isso. Vocês sabem a minha opinião. Eu acho que o CRE é uma besteira, acho o AB é uma besteira, nada disso deveria existir. Mas estava simplificando, está tirando coisas disso daí. E as imobiliárias, o perigo delas é justamente isso, esses aplicativos. Tem uma que fala aqui em algum momento, chega assim engraçado o que o cara fala aqui da coisa. Olha só. Quem prevalece é o capital. Para eles basta chegar com dinheiro sem se importar com o setor. Ah, meu amigo, isso não é importante mesmo, não. Importante é o cliente final. Em todo o setor, o importante é o cliente final. Se eles estão atendendo o cliente final melhor do que você como corretor, está na hora de você procurar outra profissão, meu amigo. Isso é comparável ao que aconteceu com o transporte em aplicativo e o movimento do Uber, que aniquilou um setor inteiro. Ou seja, não. Isso foi muito melhor para os passageiros e para o Uberista. Ah, eliminou o setor do táxi, mas criou todo um setor de Uber hoje em dia. Tem um monte de gente que vive de transporte de aplicativo. Muito mais gente, inclusive, do que vivia de táxi. E olha como foi bom. O que aconteceu? Mais gente passou a usar esse serviço de transporte de carro, porque o táxi era uma merda, era caro, era difícil de você pegar. Com o aplicativo é tudo mais fácil. Então você passa a ter um mercado muito maior, que gera muito mais dinheiro, tanto para as pessoas que prestam o serviço, que são os Uberistas, quanto para o cliente final, que é o mais importante, que é a pessoa que usa o serviço. Da mesma forma, os aplicativos para a corretagem de imóveis, para a disponibilização de imóveis, estão aumentando esse mercado muito. Muita gente tem mais acesso a isso agora, tem mais facilidade de alugar. Alugar imóvel no Brasil sempre foi um pesadelo burocrático absurdo. Hoje em dia tá muito mais fácil com o aplicativo. E a tendência é essa mesmo. Por quê? Porque o que interessa para você gerar valor é atender o cliente final. O cliente final quer pagar pelo negócio, receber o negócio, tudo certinho, rápido, sem perder muito tempo. E isso, a corretagem normal, não atende. Os aplicativos atendem. Então, ele tá criticando uma coisa que na verdade foi extremamente positiva. Criou um setor inteiro. Criou o setor dos Uber. Pra quem já tava lá no seu feudozinho econômico, achava que tava protegido e coisa e tal, não. Então, se o seu serviço não atende mais ao que o cliente quer, meu amigo, tá na hora de arrumar uma outra profissão. E, lógico, quem reclamou mesmo foi a tal da Cofessi, que é a coordenação lá, não sei o que lá. Porque, não, ela quer proibir todo mundo de fazer tudo. Ela quer que tudo passe por ela. Ela quer o feudozinho do mercado dela ali. Era um decreto ótimo esse. Eu, sinceramente, fiquei puto do Bolsonaro ter revogado esse troço. Olha só aqui. Olha como é que quem tá reclamando é o sindicato lá, a Cofessi. Porque, olha só, o registro de contrato de associação que trata o artigo 2º do artigo 6º, o parágrafo 2º do artigo 6º da lei 6.530, não é requisito essencial pra validade do contrato e pra que surta efeitos jurídicos. O que que é isso? A lei 6.530 é a lei que regulamenta a profissão de corretor de imóveis. E aqui, no artigo 6, diz que a pessoa, para intermediar, pra ser um corretor de imóveis, precisa estar associado à entidade naquela região. E aqui, o corretor pode se associar a uma ou mais imobiliárias, mantendo sua autonomia profissional, sem qualquer outro vínculo, inclusive empregatício. E aí, o que que tava acontecendo? O pessoal tava reclamando que se você assinou um contrato de venda e não tinha associado a uma imobiliária ou a um órgão naquela região, esse contrato era nulo. Era assim que eles estavam brigando na justiça pra obrigar os corretores a primeiro se associar e depois fazer a venda. Só que isso é mais burocracia. O cara quer fechar a venda rápido, quer fazer o negócio rápido. Isso aqui prejudica, isso aqui ajudava o corretor, ele só prejudica o quê? Prejudica a COFECI. Prejudica o órgão de classe lá que só quer ganhar dinheiro fácil em cima disso. Aí ele fala aqui também outra coisa. As tabelas de preço de serviço de corretagem ficam proibidas. Ou seja, não pode ter mais tabela de preço impositivo. Isso é outra coisa que é uma obrigação. O Brasil vai ter que fazer isso. É aquilo que eu falei sobre a OAB também. Em última análise, isso aqui é cartel, cara. No momento que você combina preço, que você obriga todo mundo a seguir um preço mínimo e um preço máximo, tá errado. É cartel. Tem que ser proibido isso. tá nas regras da OCDE. Esse tipo de tabela não vai existir mais. Aí depois fala aqui também sobre o prazo pra expedição do registro. Ou seja, quando o corretor queria se registrar num lugar, a empresa fazia corpo mole pra prejudicar aquele corretor e favorecer outro. Então, agora não tem um prazo pra registro se não registrar no tempo. O cara é presumido, associado e pode trabalhar na profissão. Enfim, é um decreto ótimo, um decreto que simplificava a situação, favorecia o corretor em si, só prejudicava quem? O corfeci. Só prejudicava o órgão de classe. Aí o órgão de classe chorou e arrumou uma confusão danada e, infelizmente, o frouxonaro foi lá e revogou o decreto. Um absurdo isso. Devia ter deixado o decreto operando. Um absurdo completo esse tipo de coisa. Eu espero que o Bolsonaro tenha feito esse recuo estratégico na mandioca por questão da eleição. Ele não quis criar um clima ruim, nem que seja com meia dúzia de pessoas que estão lá na confeci. Porque pode ter certeza, pelo que está escrito aqui, para o corretor de imóvel mesmo é beleza, era ótimo. O ruim era só para o confeci mesmo. Mas, enfim, ele não quis criar confusão agora na época da eleição. Eu imagino que, passada a eleição, ele vai reeditar esse decreto, talvez mudando uma palavra ou outra para não ficar igualzinho, mas no final das contas isso deve sair. O decreto é muito bom. O decreto é bom. Tinha que ter deixado esse decreto. Ou talvez o timing para fazer esse decreto é que tenha sido ruim no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.